E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar um suco pra dar aquela revigorada. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus! Que aqui tem muito vídeo, muita coisa boa pra vocês. E o primeiro passo dessa receita é a gente colocar o seguinte, a água no nosso liquidificador. Aqui a gente vai usar duas plantas assim, que não são convencionais. Então você de cidade grande, não sei se você vai conseguir encontrar. Que são a erva cidreira, na verdade não é erva cidreira, é o capim-limão ou capim-cidreira. Que a gente já explicou no vídeo do suco de limão, que eu vou deixar linkado aqui. E isso aqui vai trazer aquela calma, aquela paz pro seu coração. Porque isso aqui é um calmante natural. Fora que o cheiro disso aqui, gente, é sensacional. Isso aqui a gente pode fazer chá, dá pra colocar num... Um quê? Num bolo? Dá pra fazer um sorvete. Isso aqui, ó... Vocês querem um sorvete de capim-limão? Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer. E uma outra planta que a gente vai utilizar é a hora pronobis. Que é considerada o bife dos pobres ou a carne dos vegetarianos. Por ser uma planta trepadeira, ela vai dando assim, vai amontoando. E ela dá muitas folhas. Quanto mais você colhe, mais folhas ela vai dando. E a hora pronobis, ela é considerada uma panque. Mas o que é uma panque? Não é panque. Panque é plantas alimentícias não convencionais. E a gente vai usar essa panque aí. Hoje em dia vende hora pronobis em cápsula, se você quiser. E até em pó. Então, se você não conseguir achar a planta, não conseguir plantar ela na sua casa, você faz com pó, que provavelmente dá certo. Eu nunca fiz com pó e nunca tomei a cápsula. Mas, partindo dela, é pra ter o mesmo princípio. Então a gente colocou a água, a gente vai colocar as nossas plantas. Hora pronobis e o capim limão. Colocamos as plantas e a gente vai bater. Não coloco limão ainda, senão vai amargar. Batemos. Agora a gente vai cortar o limão e a gente vai espremer. E hoje, eu tô utilizando o açúcar demerara. Mas fica a critério de você não colocar açúcar. Mas você também pode colocar um açúcar mascavo, um açúcar normal. Aí, o mel, aí vai da sua, do seu gosto. Não tem muito problema. Busca aí melhorar, porque é um suco meio remédio. Então, você não vai ficar colocando umas coisas que não precisa, né? Leite condensado, por exemplo. É, ué. Colocamos o limão, agora a gente vai colocar o açúcar. Vamos bater novamente, só que dessa vez rapidinho, só pra misturar o açúcar. Certo? Agora a gente vai coar e provar essa delícia. Gente, esse suco aqui é muito bom pra quem tem anemia, gente. Então, fica aí a dica. Pra quem tem anemia, esse suco aqui, ó, vai dar aquela força. Nossa, Rafaela, vem tomar. E é isso. Vou tirar a foto e já provo. Certo? Vamos provar essa delícia de suco. Pior que é bom mesmo. Eu já tomei. Ó, sobressai o capim-limão. Toquezinho de limão. E ele fica levemente viscoso por causa da hora pronobis. Mas, vale a pena tentar, gente. Principalmente se você tiver anemia, como eu falei. Que ele vai dar uma melhorada na sua saúde. E é isso. O vídeo de hoje. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também segue a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Porque ela pode postar diariamente e falar isso. É isso aí. Vem comigo. É, vem comigo, meu pai. E aí E aí E aí E aí